Você está agora entrando numa experiência imersiva dos quadros de um dos maiores artistas da era moderna. Van Gogh. É um artista holandês, viu? Um voador. Essa é uma ideia bem primitiva que a gente teve aqui de tentar reproduzir a exposição de Van Gogh que estava acontecendo lá em Fortaleza, no Shopping Rio Mar, no bairro do Papicu. E a gente foi lá apreciar essa belíssima exposição que a gente trouxe um pouquinho, a gente trouxe um pouquinho desse bairro de experiência que a gente vai mostrar em vídeo. Vem ver as coisas aqui, tem chapéu. Pra você que se acesse para o dia do sol, né? Porque ninguém merece. Aqui, uma chapéu. Esse negócio é muito massa. Vou fazer um presente para o seu amigo, que vive mexendo na sua cabeça. Ô, Matheus, quer ver a praia? Bora. Tudo escuro. Quer ver a praia? Quero sim. Vou ver a praia. Se eu botasse um olho, eu acho que eu teria afetado meus pés. Eu estava com o olho todo vermelho. Oi, vocês. Tchau, vocês. Cuidado, é um buraco, Matheus. A gente foi ali para o mar, para ver de mais de perto, né? Como a gente está curioso, e acontece o quê? Recuperadamente. Estamos lascados. Eita, eita. Eita, ficou melhor. Olha aí, olha. Compramos as nossas coisas, foi? Sim. Está feliz? Saindo agora da casa, estamos indo para a exposição. É, meu Deus. A gente está saindo agora do bairro Benfica, né? Se deslocando até o bairro do Papicu. Papicu. Tem que falar direito, Papicu. Eles falam Papicu errado, fica estranho. Papicu. E a gente está se dirigindo até o bairro Papicu, onde se encontra o Shopping Rio Mar, que é onde está acontecendo a exposição. Neste momento, a exposição se encontra em dois locais aqui do Brasil, aqui em Fortaleza e em Recife. É uma experiência com tecnologia nova, né? Experiência de projeção em 8K. Dentre outras coisas que a gente preferiu não ver muito para poder se permitir a experiência de estar lá. Olha com quem estamos aqui, gente. Estamos aqui com o pessoal da Nuvesse, a Jéssica Xavier e o Jean Paulino. A gente conseguiu uma estadia, 5 estrelas, na casa da prima da Jéssica. E nós estamos agora indo para lá. A gente fez um react da música 1,99. Vai aparecer no card. Vamos lá assistir. Está no cardzinho aqui no canto em cima. Aí o cardzinho, meu povo, clique, dê uma olhadinha nessa resenha que eles fizeram. É. Inscreva-se no canal deles, está aparecendo aqui embaixo, no canal da Nuvesse Audiovisual. E siga a Nuvesse no Instagram. Como é? É só arroba nuperse, a banda e o trabalho do Jean com audiovisual é arroba nuvesse audiovisual. E sigam a Jéssica também, que ela é cantora, compositora e tem um trabalho da Amy Winehouse. Isso, gente. Chegamos agora. aqui no estacionamento do shopping, né? Vamos procurar onde é o local da exposição e onde conseguir os ingressos. Dá um oi aí. E aí, galera? Matheus, cadê Matheus? Olha lá, galera. Vamos mostrar a cultura para vocês. Como já diria a nossa amiga Débora, amiga da Melo. A gente ainda está aqui no estacionamento, porque o shopping é tão grande, que o estacionamento consequentemente também é grande. A gente está caminhando aqui. É uma mistura de rio por lá. A gente está quase no Z já. Está quase no Z. Cadê? J, K. Mostra aqui para vocês, olha o tamanho alto. Gente, eu acho que a gente está perdido, não é? Perdidíssimo. Será que nós estamos na Lagoinha? Não, não. Pessoal, acabamos de chegar aqui na parte onde está montada a tenda da exposição. Olha, para vocês terem uma ideia aqui. Gente, que coisa linda. Só a entrada já linda embaixo que a gente tem. A exposição está montada na parte do estacionamento externo, que está aqui no shopping, né? Tem escolas aqui participando, olha. Aula de campo. Gente, ir lá é enorme, não, né? Não é tão grande, não, quanto faz parecer as propagandas. Mas é grande, né? Tem de repente, gente. Logo na primeira sala, a gente já entra no corredor onde tem muitas flores no teto. Como ele trabalhava, ele fazia suas pinturas próximas a plantações, a muitas rosas, né? Plantação de não sei o que. Plantação de planta. Plantação bem de planta. Então tem muito disso. Tem instalações, além das projeções. Tem as instalações, né? Que faz com que você vai sendo introduzido no mundo de Van Gogh. E logo ao pôr dessa sala, né? A gente tem uma sala com vários quadros que vão em sequência da história da vida dele, né? Onde ele nasceu, quem falou? Os pandem, as pessoas que vivem com ele. Galera, aqui é o início da exposição, né? Que fala sobre um pouco da vida de Van Gogh, da família. O Vicente Van Gogh nasceu dia 30 de março, na Holanda. E ao longo de gerações, os homens chamavam-se de Vicente ou Theodore, né? Os tios dele, parentes, também chamavam-se Vicente. O Van Gogh, ele cresceu aprendendo música, literatura, né? Arte de geral. Por isso, ele teve uma visão muito crítica sobre a arte. Pra ele, era algo sagrado. Então, a família dele começou a considerar ele um personagem, por ele ser muito crítico em todos os seus trabalhos. Gente, é muito bacana aqui, porque aí a gente tem acesso aos trabalhos de Van Gogh. São cópias, né? Não são os originais, obviamente. São representações, tem qualidade minimamente boa sobre os trabalhos mais famosos e outros não. Que tem um acompanhamento de textos, e a gente pode ver aqui atrás falando sobre os trabalhos dele. E também o contexto em que o trabalho foi feito. Por exemplo, aqui, ó, fala sobre o relacionamento que ele teve com a Asien, que foi uma prostituta que ele acolheu em sua casa. Ela servia como modelo pra ele. Ele acolheu ela em sua casa no período que ela estava grávida, né? Isso aqui é um dos trabalhos mais famosos, se não o mais famoso, né? O Céu Estrelado. Aqui fala um pouco sobre a fé, sobre a questão da crença religiosa, né? De Van Gogh. Fala que, inicialmente, ele teve uma educação protestante, né? Ele procurou seguir a trajetória religiosa de seus descendentes, mas falhou nos exames de admissão. Entretanto, em 1879, ele tornou-se missionário em Orinage, na Bélgica. Pregando para trabalhadores de uma mina de carvão, gente, ó. Buscando ser o mais humilde que eles. Livrou-se de todos os seus bens e passou a dormir. É um improvisado colchão de palha. Por falta de talento e para sua decepção, a carreira religiosa foi breve. Mas isso não o impediu de representar a fé em futuros quadros. Seja como for, vou me reerguer, retomarei o lápis que abandonei em meu grande desalento e recomeçarei a desenhar. Confessou Theo em meio à desilusão. Theo, caso era irmão dele. A motivação dos quadros, né? Porque é interessante a gente ver também o motivo que está por trás, né? Porque como é que ele chegou àquilo? Por que é que ele tem aquela estética, né? Ele era um artista esquizofrênico, né? Ele tinha alguns problemas de saúde que fazia com que ele não tivesse um bom convívio com certas pessoas, né? Eu acho. Não sei. É minha opinião. Opinião! Tem um filme, né? Com o amor Van Gogh, que ele é todo feito na estética dos quadros dele, né? Ele foi feito por diversos artistas animadores aí, pessoas profissionais da pintura. Inclusive, também tinha brasileiro que também fazia esse filme. Então, nessa sala, tinha explicando sobre o contexto do quadro, como é que ele foi pintado, por que que ele foi pintado, né? Do pouco que... Do pouco que o quê? Que não sei o que quer dizer, não. Conta a vida dele. E tinha uma sala lá com uma projeção em cima de uma imagem tridimensional do rosto dele. Você chega lá e você já fica impactado com essa projeção. Se você fosse para o lado, ele olhava, fosse para o lado, mas ele olhava. Tem aqueles quadros, né? Aqueles quadros santos que tinham Jesus, você virava assim, ele olhava para o lado assim, né? É isso, gente. Gente, é muito interessante, porque quando a gente chegou aqui, estava a impressão de que era uma projeção em várias sobreposições, né? Mas aqui é diferente, porque ele estava piscando o olho. Agora eu cheguei mais perto e fiquei percebendo que é uma escultura, e a projeção está em cima da escultura. E eu estou toda arrepiada aqui. Dá até vontade de chorar. Depois dessa sala, já tem uma instalação de girassóis. Vai, perfeito. É a melhor sala que tem ali. Depois da outra. Eu dou a escolha aqui. Eu não sei se o áudio vai ficar bom, porque o projetório afetava vapor. Não tem condição, não. Eu sei, ele vai afetar vapor, mas... Daí, tem vídeo. Vocês vão ver os vídeos aí. Passar o vlog. Gente, isso aqui a gente tem que filmar. Com certeza a nossa reação diante dessa instalação aqui. Cara, meu Deus. Deixa eu limpar a câmera aqui. Olha, olha só em cima. Já gira e abaco. Gira, gira, gira. Gerações de Van Gogh. Tem as crianças gritando ali. O que é? Gente, olha como é bacana isso aqui, ó. Ó, nóis. Não é de verdade, viu? Gira, gira, gerações de Van Gogh. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificação. Compartilhem, comentem. Falem o que vocês acham sobre as posições de Van Gogh. Quem não foi, falem o que querem ir. Pra depois, talvez, irem e chegar. Você esteve lá? Contem como foi a experiência. A gente quer saber, porque pra gente foi muito bom. Apesar de a gente achar que deveria ter mais salas lá, pelo menos umas três salas a mais lá, pra poder você sentir mais, sabe? Quando você chega lá na sala enorme, parapa, tá bom. A gente mete o quê? Por causa de produto de segunda mão, qualidade duvidosa e com pressão lá em cima. O que é que vai comprar? Tem dinheiro, né? A gente já tem gastado dinheiro pra entrar. E é que foi meia. A gente já tem gastado dinheiro pra entrar. A maioria das pessoas não vê a beleza não suficiente. Se você acha que a gente deveria falar sobre os quadros dele, cada quadro dele traz uma história muito interessante. Se você acha que a gente deveria falar sobre os quadros dele, separadamente, uma história, um contexto, comenta aí embaixo. Independente, se tiver muitos comentários, aí a gente pega e faz o vídeo. Se não tiver, aí pode não ser. É isso, gente. Agradecemos aqui a vocês. O nosso vídeo vai ficando por aqui. O cheiro... E até a próxima. Com amor, Van Gogh. Vincent van Gogh. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto